Eu jamais vou me cansar Eu jamais vou me cansar De acreditar no amor É minha missão amar E o amor levar por onde eu vou Quero amar através de um sorriso Abraçando ou estendendo a mão Quero amar sem razão ou motivo Quero amar sem fazer distinção O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir É se entregar É se ver no outro É compartilhar O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir É se entregar É se ver no outro É compartilhar O amor Padre Fábio de Melo É minha missão amar E o amor levar por onde eu for Quero amar através de um sorriso Quero amar através de um sorriso O mundo precisa de amor O mundo precisa de amor Amor em forma de ação É mais que sentir É se entregar Amor em forma de ação É se ver no outro É compartilhar O amor Amor em forma de ação Amor em forma de ação Que Deus me proporcione Um bom recomeço A oportunidade de levar Através da sua arte O amor a todos que precisam Obrigado, minha gente Que lindo Obrigado Gente Eu estava dizendo Que antes de ter a oportunidade De conhecer a Solange Eu já tive a oportunidade De conhecer a sua história E um artista só é grandioso À medida em que ele tem Uma história bonita E é justamente o que eu vejo Nessa mulher Uma mulher de luta De garra Que me inspira muito E que me traz uma alegria Muito grande De poder nessa noite Estar com você Muito obrigado Muito obrigado, minha gente Obrigado pelo carinho Obrigada Padre Fábio Vila Bagagem, meus amores Vila Bagagem, meus amores Vila Bagagem, meus amores Obrigado.